Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já imaginou criar um canal Dark de música? Então, se essa é a sua vontade, se você quer criar um canal Dark de música, então assista esse vídeo até o final, que eu vou mostrar como fazer isso, e ainda por cima você vai monetizar. Eu vou deixar no final do vídeo duas dicas extras, para que você cresça seu canal bem mais rápido, para que seu canal monetize bem mais rápido. Fica até o final do vídeo, que você não vai se arrepender. Ok. Já peço que inscreva-se no nosso canal também, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, que você, dessa forma, vai receber notificações de novos vídeos. O site que a gente vai utilizar para criar as músicas se chama Swaldful. É só você digitar aí no Google e você vai encontrar esse site de forma fácil, certo? Quando você fizer seu cadastro, você vai vir para essa tela aqui, que eu estou mostrando aqui a vocês. Esse site tem duas versões para criar as músicas. Tem a versão grátis, onde você pode criar 10 músicas por mês no site. 10 músicas por mês dá para você postar umas duas músicas por semana no seu canal. Então, para começar já está bom. E tem a versão paga, onde você paga 7 dólares e um pouquinho, certo? Quando seu canal for monetizado, aí você passa para a versão paga, para a versão premium, onde você vai criar música de forma ilimitada. Certo, pessoal? Essa é a dica aqui que eu deixo para você. Então, depois de digitar aí no Google, que você fizer o cadastro, você vai cair nessa tela aqui. E aqui, pessoal, tem vários ritmos de músicas aqui, certo? Tem música instrumental, tem músicas de hip hop, pop, tem músicas ambiente, tem vários estilos de música. Você vai escolher o seu aí para criar a sua música. No meu caso aqui, eu vou escolher o hip hop. Você clica aqui, você vai clicar aqui nessa parte vermelhinha aqui, olha pessoal. É só clicar, ok? Vou ensinar para vocês aqui o passo a passo. Depois aqui, ele pede para selecionar um template. Aí você escolhe o template que você quiser, certo? É só selecionar o template. E agora, a gente vai criar a música propriamente dita. É nesse painel aqui que a gente vai criar a música, certo? Se você quiser, para facilitar, você vem com o botão direito e vai traduzir para o português. Assim vai ficar bem mais fácil, porque aí vai estar tudo em português aqui. Aqui, pessoal, nessa parte, em velocidade, são os BPMs da música. Você escolhe a velocidade. Se você quer ela mais devagar ou então ela mais rápida. Isso vai depender de você. E aqui, pessoal, são as notas musicais. Você vai escolher qual a nota que você quer que tenha na sua música. Agora, lembrando que para isso, pessoal, você não precisa entender nada de música. É só você escolher aqui uma nota que você quer, certo? A nota que você quer. E daí, você vem aqui, olha, criar uma visualização. Você vai clicar aqui e automaticamente o site vai criar aqui uma visualização da música que você criou aqui, certo? Você criou essa música aqui. Aí vai mostrar uma visualização de como ficou. Sempre que você modificar, vai mostrar aqui como ficou a modificação que você fez. Olha aqui, olha, já começou aqui, certo? A música tem 2 minutos e 34 segundos. Deixa eu adiantar aqui para você ver. Já começou a bater da música, é um hip hop. Agora, vamos modificar aqui, certo? Vamos colocar outra nota aqui, outra nota musical, certo? Então, vamos aqui, olha, criar uma nova visualização. Aí você clica em criar novo. E aqui vai criar com as mudanças que a gente fez. Você vai mostrar como ficou a música. Você sempre pode modificar. Se você não gostar do jeito que você criou, você vai lá e modifica. Sempre vai ter a possibilidade de modificar. Depois que você gostar da música que você criou, aí você vem e salva a música que eu mostro já já como faz para você. Vem aqui, olha. Você percebeu que já modificou? Vou adiantar aqui para mostrar isso. Já modificou a batida da música. Você pode ver que está diferente. Pronto. Se você gostou da música, aí você vem aqui, olha, nome da faixa. Eu vou colocar música 2, porque eu já tenho uma música aqui. Eu criei. E vem aqui em salvar, certo? Só vem aqui em salvar. E vai fazer o processo aqui. E daqui você vem em minha biblioteca. Está aparecendo aqui em português porque a gente traduziu. Minha biblioteca. E aqui vão estar as músicas, certo? As músicas que você criou vão estar aqui, olha. Isso daqui é a música 2, que a gente acabou de criar. Eu já tinha criado outra música aqui. Aqui você pode curtir. Aqui você pode também editar a música novamente. Se você se arrependeu do que fez. Ah, eu quero diferente. Você vem aqui, edita a música. Depois salva a música novamente. Certo, pessoal? Aqui também tem a opção de criar uma música semelhante e excluir a música. Certo? E aqui, pessoal, você... Para baixar essa música aqui, olha. Para você baixar, você vem aqui em pegar, certo? E aqui eu sempre escolho, né? MP3 ou WAV. Vem aqui em renderizar e baixar. Ele vai fazer uma renderização. Você vem aqui em entender. E aqui vai fazer o processo de renderização. Certo? Daqui a pouco vai estar aqui esse botão aqui para você baixar a música. Certo? Enquanto faz esse processo aqui, eu vou ensinar você a como criar o vídeo. Certo? Eu vou ensinar aqui na prática como você criar o vídeo com essa música aqui para você postar no seu canal. A primeira coisa que você tem que fazer, você vir nesse site aqui, dronestock.com. Bom, aqui você vai pegar vídeos sem direitos autorais. Você pode usar esse vídeo aí à vontade que não vai ter problema. Você escolhe aqui um tema, né? Eu vou colocar esse aqui. E você vai fazer o seguinte. Você vai baixar os vídeos. Os vídeos aí que você acha que é relacionado. Aí você vem aqui, só clicar e vai começar a baixar os vídeos. Ok? Eu vou colocar em uma pasta aqui. Nessa pasta aqui eu vou salvando os vídeos. E vai salvando os vídeos e você vai colocando aí em uma pasta. Fica mais legal, fica mais organizado. Só clicar e salvando os vídeos que você quer. Procurar aqui outros vídeos. A gente vai salvar alguns aqui, pessoal. Só para mostrar para você como faz o trabalho de edição na prática, certo? Deixa eu salvar alguns vídeos aqui. Salvar esse outro vídeo. E vou salvar esse aqui. Pronto. Vou salvar esses vídeos aqui, certo, pessoal? Deixa eu terminar aqui de fazer o download. Pronto. Tem um vídeo aqui que é maior. E vai custar mais um pouquinho. Pronto, pessoal. Agora a gente vai voltar no site aqui, onde a gente criou a música. Já que já baixou a música. Já fez o processo de renderização. E a gente vai baixar essa música, certo? Só clicar aqui. E aqui você escolhe. Eu vou escolher MP3 e WAV. E você vem aqui e faz o download. Aqui vai fazer o download da música. Você vai salvar aí no local que você quiser. Eu vou salvar aqui na pasta. Na pasta aqui que eu salvei os vídeos. Eu vou salvar a música também. Pronto. Depois de salvar a música, pessoal. A gente vai vir no site Clipchamp. Depois que você fizer seu cadastro. Você vai aparecer aqui. Vai aparecer para você essa tela. Você vem aqui em criar novo vídeo. Clicou aqui. Pronto. Você vem aqui para essa tela agora. E agora a gente vai importar os arquivos que a gente baixou. Tanto as músicas como os vídeos. Você clica aqui. Procura a pasta onde está as músicas e os vídeos. Pronto. Vou pegar a música 2 aqui. E vou selecionar os vídeos que eu quero importar. É só clicar aqui em abrir. Agora depois que baixou nossos arquivos aqui. Que a gente importou nossos arquivos. A gente vai pegar a música. Colocar aqui nessa parte aqui. Na parte de edição. E a gente vai colocar os nossos vídeos. Cada vídeo que a gente baixou. A gente vai aqui. Vai colocar aqui junto com a música. Certo, pessoal? Deixa bem pertinho aqui um vídeo do outro. Para não ter problema. Você pega aqui o outro vídeo. E você vai colocando aqui. Certo, pessoal? Vai colocando todos os vídeos que você baixou. O legal é que você coloca uma quantidade de vídeos. Que seja do tamanho da música. Mas como a gente colocou alguns vídeos aqui só como exemplo. Eu vou pegar a música aqui. Vou puxar aqui para reduzir o tamanho dela. Para ficar igual ao tamanho do vídeo. Mas você vai colocar vários vídeos aí. Ok, pessoal? Para ficar do tamanho da música. Outra coisa que você vai fazer aqui. É você vir aqui. Olha aí. Do lado esquerdo em transições. Aqui você vai escolher quais transições. Você vai colocar nesse vídeo. Eu clico aqui sempre colocando um sinalzinho de mais. Vou colocando uma por uma aqui. Certo? Sinalzinho de mais. Você vai puxando. E vai colocando aqui suas transições. Puxar aqui novamente. Você vai puxando aqui. E vai colocando todas as suas transições. Certo, pessoal? Como eu coloquei aqui essa daqui. Essa primeira. Ok? Você vai pegar aqui. Vai puxando. E vai colocando. Até preencher aqui todos os espaços entre os vídeos. Pronto. Aqui o vídeo está. Está praticamente feito. Certo, pessoal? Praticamente está feito o seu vídeo. A única coisa que você vai ter que fazer agora. É. Importar. Exportar o vídeo. Na verdade. Importar não. Exportar o vídeo. A gente vai baixar esse vídeo. Vai fazer um trabalho aqui de renderização. Para a gente utilizar esse vídeo. No nosso canal. Eu vou colocar aqui só um pouquinho. Só para você ver. Mas eu vou fazer aqui a exportação do vídeo. E depois eu mostro para você como é que ficou. Como ficou o resultado. Aí você vem aqui. Em exportar. Eu vou continuar assim mesmo. Certo? Você pode continuar assim mesmo. Porque o vídeo fica um pouco afastado muitas vezes. Aí aparece a mensagem. Mas aí você vem aqui. Olha. E escolhe 1080p. Ok? Aí vai fazer agora aqui o trabalho de renderização. Desse vídeo. Preparar o vídeo para a gente postar aqui no canal. Então, pessoal. Depois da renderização. Vou mostrar para você como ficou o vídeo. Olha aí. E agora eu vou passar para vocês aqui duas dicas para que seu canal cresça bem rápido. Para que você monetize bem rápido. Eu vou vir aqui no YouTube. E vamos supor que esse canal aqui. Que é o meu canal principal. Seja o seu canal Dark. Você vai vir aqui. Aqui na sua foto. E você vai clicar em YouTube Studio. Você vai ser direcionado aqui para outra página. E eu vou mostrar aqui. Uma dica muito legal. Você vai vir aqui em Conteúdo. Certo? Você vai vir aqui em Conteúdo. Isso você vai fazer para todos os vídeos que você postar no seu canal. Você vai vir aqui em Editar Vídeo. E aqui você vai vir em Legendas. E aqui você vai adicionar uma legenda. Vou clicar aqui em Adicionar uma Legenda. E você escolhe o idioma que você quer. O país que você quer colocar a sua legenda. Você pode colocar em Espanhol e em Inglês. Certo, pessoal? Que são as mais utilizadas. Eu vou colocar essa aqui em Espanhol. E você vem aqui novamente em Adicionar. Título e Descrição. E aqui, pessoal, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai pegar esse título aqui. Você vai copiar o título. E depois você pode vir no Google Tradutor. E você traduzir para o idioma que você quer. Nesse caso aqui é Espanhol. Aí você traduz a legenda. E cola aqui depois de traduzir. E depois você pega aqui a descrição. Copia também. E coloca aqui a descrição no idioma que você escolheu. No caso aqui, Espanhol. Você pode fazer com Inglês. Com vários idiomas que tem aí. Que tem aqui no YouTube Studio. Certo, pessoal? Isso vai fazer com que seu vídeo tenha mais visibilidade. Em outros países. Como Espanha, Estados Unidos. E países que falam Espanhol. E países onde fala também Inglês. Isso vai fazer com que seu vídeo tenha mais visibilidade. E consequentemente, seu canal vai crescer mais rápido. Outra dica. Depois de fazer isso, você vem aqui, pessoal. E publica aqui, certo? É só publicar. Clicar aqui em publicar. Depois de você fazer esse processo. Outra dica, pessoal. É você vir aqui no YouTube. E pesquisar como fazer live no YouTube. Eu não vou ensinar aqui na prática como fazer uma live. Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas existe vários canais ensinando isso. Como fazer uma live com Studio OBS. Certo? Que é um programa muito utilizado para fazer live. Com a live, pessoal. Você vai ganhar as horas. Que precisa de 4 mil horas para que seu canal seja monetizado. Bem mais rápido aqui no YouTube. E consequentemente, você vai ganhar mais inscritos. Mais inscritos no seu canal. Isso também vai ajudar o que seu canal cresça mais rápido. Certo? Monetize mais rápido. Se você colocar essas duas últimas dicas em prática. Eu tenho certeza absoluta que seu canal vai ser um sucesso. E que você vai monetizar muito mais rápido. Espero de verdade que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma. Eu agradeço a você que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.